Lembra que eu comentei com vocês que eu precisava entregar uma calça super rápido? Eu lembrei que esses quadradinhos dessa calça, coloridos, me lembram uma personagem de uma novela. Só que eu não lembro qual novela é. E esses dias eu estava procurando sobre personagens que também tem muitas mulheres que usaram roupas de crochê, sabe? Em marcos de novela. Só que eu não lembro agora qual novela que é, sabe? Não lembro quem eram os personagens. E agora eu não sei o que está acontecendo, porque eu simplesmente não lembro. Eu só sei que esses quadradinhos me lembram muito uma personagem que usou... Eu não lembro em alguma novela. Sério, eu não sei o que está acontecendo.